Eu vou te adorar de janeiro a janeiro No tempo todo, no dia inteiro Entreguei a minha vida 100% pra Jesus Só ele é o caminho, a verdade e a luz Eu vou te adorar de janeiro a janeiro No tempo todo, no dia inteiro Entreguei a minha vida 100% pra Jesus Só ele é o caminho, a verdade e a luz Maravilha! Janeiro, fevereiro, março, eu quero te adorar Afirma aí, julho de Jesus, eu vou falar Julho, adoro-te, século e guarda-feira Pois assim, com Deus que nunca se esquece de mim Outro mundo não vem, porque se eu vou brincar O povo na igreja, ou em qualquer lugar No carro, no trabalho, a ordem me manda De janeiro a janeiro, vem prazer, eu te adorar Se você quiser, vamos adorar É só da glória que Jesus vai mandar Chuva de poder, chuva de ilusão Joga a mão pra cima, bate e vai tomar o entor Se você quiser, vamos adorar É só da glória que Jesus vai mandar Chuva de poder, chuva de ilusão Vai, vai, vai! Eu vou te adorar de janeiro a janeiro Entreguei a minha vida, o cinto e sinto Só ele é o caminho, a verdade e a luz Eu vou te adorar, de janeiro a janeiro O tempo todo, o dia inteiro Entreguei a minha vida, o cinto e sinto Só ele é o caminho, a verdade e a luz Maravilha, isso é cheque lá! Janeiro a janeiro, mas eu quero te adorar Abriu aí, janeiro de Jesus, não vou falar Júlio, agosto, sempre tu pode vir Pois eu sigo, Deus que nunca se esqueceu de mim O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo Ou em qualquer lugar, num carro ou no trabalho A hora que me mandar, de janeiro a janeiro É prazer, eu te adorar se você quiser Vamos adorar, é só da glória que Jesus vai mandar Chuva de poder, chuva de ilusão Joga uma partida, bate na palma da mão Se você quiser, vamos adorar